Oi, oi, pessoal! Chega mais porque tá começando uma nova edição do Geek Record News. No programa de hoje, você vai ficar por dentro das novidades nas plataformas de streaming, nos games, no mundo da música e também vai conferir uma ótima dica de leitura. Mas antes, a gente corre acompanhar as estreias nos cinemas. Dá só uma olhada no que já tá em cartaz. O que está vendo? Sua filha? O parque? Eu me distraí. Só por um segundo. Pra quem gosta de bastante ação e muito suspense, Hype Norik Ameaça Invisível chega como uma ótima opção pra curtir um cineminha no final de semana. Estrelado pelo astro Ben Affleck e pela brasileira Alice Braga, o longa chega com uma investigação bastante complexa. Enquanto o detetive Danny Hork se aprofunda em uma série de roubos em larga escala, ele descobre que a própria filha está desaparecida. Acontece que o possível sequestro da menina pode ter algum tipo de envolvimento com os crimes investigados. Pra deixar a situação ainda mais tensa, um misterioso programa do governo fica no meio de tudo isso, enquanto essa conspiração criminosa chega para desafiar a realidade. Correndo contra o tempo, Danny Hork conta com a ajuda de uma mulher com poderes psíquicos para encontrar a filha e deter o homem responsável por todo o caos. A produção é dirigida por Robert Rodrigues, que também assina o roteiro ao lado de Max Borenstein. No elenco também estão William Fitchler, Alá Finlay, Jayde Pardo, Jack Early Haley, Jeff Ferry e Dio Kenny. Hype Norik Ameaça Invisível já está em cartaz nos cinemas nacionais. Chegou aos cinemas brasileiros o longa Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim. O filme é uma adaptação da franquia homônima do game de 2014. Esse lugar fez muito sucesso com a garotada nos anos 80. Eles fecharam faz anos, mas os donos não querem se desfazer dele. Eu vou trabalhar e você vai dormir. Tá legal. O enredo acompanha Mike Smith, um jovem que é contratado para trabalhar como vigia noturno do restaurante Fred Fazbear's Pizza. O lugar é tradicional e muito famoso entre os clientes por oferecer robôs animados durante as festas infantis. Mas quando anoitece, os bonecos ganham vida e se tornam criaturas assassinas. Você deve ser o novo segurança. Eu posso ajudar, policial? Você já conheceu eles? Conhece quem? Eles. A produção é protagonizada por Josh Hutcherson, famoso pelos filmes Ponte para a Terabitia e a franquia Jogos Vorazes. Nos anos 80, crianças desapareceram. A polícia revistou Fred's de cima a baixo. Oi! Mas nunca foram encontradas. O elenco ainda conta com nomes como Elizabeth Lale, Kate Conner Sterling e Matthew Lillard. Valeu pela informação. Tecnicamente, são animatrônicos. O que eles querem? Querem que ela seja igual a eles. Como eu faço para para eles? É tarde demais. Mike! Abby, foque! Dirigido pela cineasta Emma Tame, o longa já está em cartaz nas telonas. Corre garantir o seu ingresso. Cara, eu só pego esquisitos. Das telonas, a gente aproveita para conferir as novidades nas plataformas de streaming. Olha só, já dá para assistir nesse final de semana, hein? Nossa primeira dica nos streamings é o longa Máfia da Dor, que estreou essa semana na Netflix. A produção acompanha a história de Lisa Drake, uma mulher que luta para dar uma vida melhor para a filha. Após um encontro casual com um representante de vendas duvidoso... Lisa recebe uma proposta tentadora de emprego. Ela então começa a trabalhar numa startup farmacêutica com a esperança de crescer financeiramente. Mas Lisa pode ter se precipitado ao aceitar o emprego. Isso porque a funcionária acaba se envolvendo em um perigoso esquema de extorsão. Baseado na obra do ator Evan Hughes, o filme foi dirigido por David Yates, famoso pela franquia Animais Fantásticos. Emily Blunt e Chris Evans são os protagonistas do novo drama da Netflix. O elenco ainda conta com outros grandes nomes, como Andy Garcia, Catherine O'Hara e Brian Darcy James. Use your crisis as your fire. You'd be amazed at what you're capable of. It's not your fault. You're not a bad person. I will not give up on myself. I will not give up on my dreams. I will make my life count. I will make my life count. Is it me or is he losing his shit? Hey! Get your shoes off! Get your shoes off! E a gente segue conferindo as novidades nas plataformas de streaming. Outro lançamento deste final de semana é A Menina que Matou os Pais, A Confissão. Terceiro filme da saga que reconta o trágico caso da família Richthofen. Susanne, eu queria agora que você me contasse um pouco como foi seu dia. Enquanto nos dois primeiros filmes acompanhamos as versões de Susanne e dos Irmãos Cravinhos, essa sequência chega com toda a investigação e tensão sobre o assassinato de Manfred e Marise von Stoffen, até o momento em que Susanne e o então namorado Daniel apresentam a confissão. Caso Richthofen. Quando você olha os depoimentos, está tudo tão certinho que parece que os dois combinaram. Está tudo certo. Carla Dias retorna para o papel principal, assim como Leonardo Bittencourt e Alan Souza Lima, que também estão de volta aos papéis originais. É que a hora do crime não passa com o depoimento da filha. Eu esqueci de pedir para a Solange limpá-la em casa. Não tinha nada arrombado e ela é a única que tem a chave de casa. Com roteiro assinado pela dupla Ilana Cazói e Rafael Montes, o longa tem Maurício Eça como responsável pela direção. A menina que matou os pais, a confissão, chegou oficialmente na sexta-feira na plataforma Amazon Prime Video. Caso você ainda não tenha visto, os dois primeiros filmes também estão disponíveis no serviço de assinatura da Amazon. Eu sou a vítima dessa história. Eu quero ouvir outra coisa, eu quero ouvir a verdade agora. Confessa. Fala, fala! A gente também fala de game por aqui, então se liga nesse super lançamento. E o destaque no programa de hoje vai para Super Mario Bros. Wonder. Nessa nova aventura da franquia, Mario e os amigos são convidados para visitar o Reino Flor. Um lugar que não fica tão distante assim do conhecido Reino Cogumelo. Mas acontece o pior. O Rei Bowser acaba se transformando em um castelo voador. Dá pra acreditar nisso? E antes do que era conhecido como um lugar pacífico, agora é afetado pelo caos intenso. Apostando nas nostálgicas aventuras com o icônico encanador, o novo game chega repleto de novidades. Isso porque alguns itens prometem revolucionar a jornada do personagem e potencializar toda a experiência. Outra boa novidade é que tanto os Yoshis quanto o Ledrão não sofrem qualquer dano. O que pode ser um impulso e tanto para quem está começando só agora na saga. O player pode aproveitar tudo em campanha solo ou então usar o modo multiplayer para até quatro jogadores. Super Mario Bros. Wonder foi oficialmente lançado no último dia 20 de outubro. O jogo eletrônico é exclusivo para o Nintendo Switch. Super Mario Bros. Wonder foi oficialmente lançado no último dia 20 de outubro. Super Mario Bros. Wonder foi oficialmente lançado no último dia 20 de outubro. A obra A Noite da Princesa Uriko, A Manhã da Cinderela e outros contos reimaginados. O mangá, de autoria de Daishiro Morhoshi, como o próprio título já entrega, faz uma releitura de contos clássicos do Japão, da China e da Europa. Apostando no E Se? A obra coloca questionamentos interessantes mais realistas em narrativas bastante conhecidas. Como, por exemplo, E se a própria Cinderela fosse procurar os sapatos perdidos no Castelo do Príncipe? E se as profecias da Princesa Uriko não passassem apenas de fofocas? E se as pessoas que servissem a um certo templo na China virassem corvos? Brincando com as possibilidades, a coletânea de contos traz uma atmosfera mágica e toda intrigante a partir de traços delicados e poderosos. Fazendo parte do gênero Josei, aquele voltado para o público feminino adulto, o mangá tem ainda um apelo universal por conta do conteúdo presente nas mais de 230 páginas. Vale ressaltar ainda que essa obra foi vencedora do Prêmio Ministro da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão de Incentivo à Arte, em 2014. Lançado recentemente pela editora Conrad, o mangá chega aqui no Brasil em volume único. O leitor pode encontrar A Noite da Princesa Uriko, A Manhã da Cinderela e outros contos reimaginados, tanto no formato impresso quanto no digital para diversas plataformas. Para quem gosta de reviver os grandes clássicos e ainda conhecer novas perspectivas, está aí uma ótima opção para acrescentar na coleção, hein? Estamos de volta para conferir os hits que estão bombando essa semana. Já vai aumentando o seu volume aí. O primeiro Destaque Musical da Semana vai para Jamie Campbell Bower. O artista divulgou o clipe da canção emocionante Heaven In Your Eyes. No vídeo, Jamie canta para uma versão mais velha dele mesmo, que vive a dor de perder um ente querido. Além do talento musical, Jamie também é modelo e ator. Ele ficou mundialmente conhecido por interpretar o personagem Vecna no fenômeno da Netflix Stranger Things. Se você quiser conhecer o trabalho do britânico na música, todas as faixas estão disponíveis nas plataformas digitais. E ator. 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 And say your goodbye Just turn around Look in my eyes And just give me one last kiss I need eternal bliss Before them angels Tem novidades da cantora Emily Sunday Ela liberou um clipe super produzido Para a canção All This Love Esse já é o terceiro single Divulgado pela escocesa Antes do lançamento do novo disco Intitulado How Were We To Know Previsto para o dia 17 de novembro Todos os sucessos da artista Também estão disponíveis Nas plataformas digitais O púinno O púinno Tchau. 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 É, agora é aquele momento de relembrar mais um grande sucesso do mundo da música. Hoje nós voltamos para 2008, ano de lançamento do hit Take A Ball. O single faz parte do terceiro álbum de estúdio da cantora Rihanna, intitulado Good Girl Gone Bad Reloaded. A canção fez tanto sucesso que atingiu o topo da parada da Billboard Hot 100. A música foi a terceira da artista a conseguir esse feito. Take A Ball também conquistou as paradas no Canadá, Irlanda, Reino Unido, Alemanha, Portugal, entre outros países da Europa e Oceania. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. E aí Na época, a faixa recebeu críticas mistas dos especialistas, mas foi elogiada pela letra e melodia poderosas. Dirigido por Anthony Mandler, o videoclipe conta com milhões de acessos na internet. O último álbum de estúdio da Rihanna foi o Entai, lançado em 2016. No ano passado, ela colaborou com a trilha sonora do filme Pantera Negra Wakanda para Sempre. Esse ano, a artista, nascida em Barbados, se apresentou no show de intervalo do Super Bowl, após cinco anos longe dos palcos. Mas não confirmou se tem planos de retornar à música em breve. Mas se você quiser matar a saudade e relembrar os grandes sucessos da cantora, toda discografia está disponível nas plataformas digitais. Já está acabando. O programa de hoje fica por aqui, mas eu quero agradecer muito a sua companhia e parceria. E caso você tenha perdido alguma novidade e quer rever essa ou outras edições do programa, calma aí, é só acessar o canal oficial da Record News no YouTube. A gente se encontra na próxima semana. Está marcado, né? Tchau e até lá.